Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. É um prazer, é uma honra estar com vocês a todo momento, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje, porque está bombástico, hein? Fica aí comigo que eu já te conto o que é. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Aniel, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, eu já te convido a se inscrever, deixar o seu joinha, compartilha e por favor, deixe o seu comentário. O seu comentário é o principal, tá? Eu preciso do seu comentário porque é através dele que eu sei a sua opinião, tá bom pessoal? Vamos lá então, eu quero falar para vocês um assunto muito bom, muito bom mesmo. É maravilhoso, preste atenção, os bancos estão devolvendo valores de consignados. Já vou te explicar o que é, tá? Já deve estar com a pulguinha atrás da orelha, já se perguntando o que será isso, não é mesmo? Nossa, será que os meus empréstimos, eles vão devolver o valor das parcelas? Não, não é isso, mas eu já te explico o que é. Pessoal, os bancos estão sendo obrigados, tá? A devolver valores que são incluídos na contratação de empréstimos sem a devida explicação ao cliente. Um deles é o seguro prestamista, tá? Exatamente isso. Muitos de vocês acreditam que nem sabem o que é o seguro prestamista. O seguro prestamista é utilizado muito, tá? Em, por exemplo, assalariados, vai fazer uma compra, por exemplo, numa loja, né? E essa loja, ela oferece esse seguro, porque se esse assalariado ficar desempregado, esse seguro cobre algumas parcelas, né? Nesse período de desemprego, tá? No caso do aposentado, pensionista, do servidor, não é obrigatório colocar, pessoal, é opcional. Se o vendedor, o atendente te oferecer, você aceitar, tudo bem, tá? Você tem o direito ao seguro prestamista, sem problema nenhum. Mas, o que na maioria das vezes acontece, infelizmente, mas não é só no consignado, é em qualquer ramo, sempre tem, como eu brinco, uma laranjinha podre, não tem? Pois bem, colocam sem o cliente saber, que nós chamamos aí de venda casada, tá? O que é a venda casada? O empréstimo junto com o seguro prestamista, que pela lei é proibido, venda casada é proibido, tá? Então, o que eu peço pra vocês verificarem? Verifique no seu contrato, tá? De empréstimo que você tem, nos empréstimos, caso você tiver mais que um, se tem seguro prestamista embutido, se lá está discriminando o seguro pra você. Caso você não tenha aceito, tá? Você tem o direito de ligar no 0800 deste banco, solicitar o cancelamento deste seguro e o ressarcimento deste valor, tá? Teve pessoas que já fizeram isso e foram ressarcidas pelo banco, gente. Então, por isso que os bancos estão devolvendo os valores. Se você não solicitou, você não aceitou, ligue no 0800 e peça o ressarcimento. Olha, eu solicitei o empréstimo, mas o seguro prestamista que está apostando no meu contrato, eu não pedi, eu não autorizei. Eles vão lhe devolver esse valor, mas você precisa solicitar, tá? Não espere que vai vir sozinho, não. Isso não. Mas desde que você não tenha realmente aceitado, tá? Porque se você aceitou, aí tudo bem, não tem problema nenhum. É um direito seu, tá certo? Uma outra situação que acontece muito também é sindicato, tá, pessoal? Eu não sou contra sindicato de forma alguma. Tem milhares de sindicatos a favor do aposentado, a favor do pensionista. Não sou contra. Eu sou contra a inclusão desta cobrança sem o consentimento do cliente. E que também acontece muito. Aqui no meu dia a dia isso é comum, tá? Porque muitos de vocês não conferem o extrato de pagamento de vocês. Não entram no aplicativo Meu NSS todo mês pra verificar. E aí, muitas vezes eu falo, olha, tá descontando um sindicato. O senhor tem ciência? Ou a senhora tem ciência? Sindicato? Não, eu não sei o que é. Pois bem, acontece. Às vezes, gente, é valores pequenos. 10 reais, 11 reais, 15 reais, mas sem você solicitar. Está errado, não está? Se você não tem o interesse em ficar com o sindicato, você também tem o direito de ligar na instituição, aí precisa ver o nome desse sindicato, ligar, pedir o cancelamento e pedir o ressarcimento dos meses em que você pagou, pois você não solicitou, né, sindicato algum, tá? Mais uma vez, pessoal, eu não sou contra o sindicato. De jeito nenhum. Eu só sou contra que eu não sei exatamente se são algumas pessoas que fazem isso, se são as entidades, tá, que colocam no benefício do segurado sem ele ter solicitado, tá? Infelizmente, isso acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Então, por isso, hoje a minha orientação é de você ter ressarcido valores em que você perdeu sem a sua solicitação, né? Você não pediu um sindicato, você não pediu um seguro prestamista, então se você não pediu, você tem direito de ser ressarcido, tá? Peça aí de volta o seu dinheiro. Agora, se você solicitou, tá tudo certo. Muita gente fala, não, eu sei que tem o sindicato, né, eu pago mesmo. Por quê? Alguns sindicatos têm os benefícios, né, para o aposentado, para o pensionista. Sem problema nenhum. Só estou mostrando para vocês aqui, neste vídeo, a importância de vocês conferirem o extrato de vocês, conferir o contrato de vocês, se está cobrando o seguro prestamista ou se está cobrando aí algum sindicato, caso você não tenha solicitado, tá certo? Pessoal, valeu o joinha, não valeu? Essas informações são valiosas, não são? Pois bem, hein? Vou contar com o seu joinha, hein? Estou olhando aqui e não tem muito joinha. Então, por favor, coloca aí para mim um joinha. Isso ajuda bastante, ajuda o canal a crescer, para que nós possamos continuar lutando por vocês, tá bom? Compartilhe aí com o maior número de pessoas no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que todo mundo possa ficar bem informado. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!